Salve rapaziada, como é que vocês estão? Vai começar, vai começar o campeonato brasileiro 38 rodadas bicho, e se tu para pra pensar é um campeonato brasileiro que vem sendo alvo de vários debates é um campeonato brasileiro que vem sendo alvo de debate de distribuição de cota, distribuição de royalties de televisão se vai ter uma liga, se não vai ter uma liga específica se vai continuar na mão da CBF e eu queria começar esse vídeo falando sobre o campeonato brasileiro, mas debatendo a quantidade de datas a gente entra num campeonato de 38 datas e você pode parar pra pensar e falar, ué, mas a Premier League não é assim? o campeonato espanhol não é assim? acho que o campeonato italiano também são 20 times aí já acho que os outros europeus tem menos, né, português, francês, alemão e sim, Premier League é assim, campeonato espanhol é assim, outras ligas são assim mas você parte de um pressuposto que em mais nenhum lugar do mundo se tem campeonatos estaduais, né? o Atlético, ele entra no campeonato brasileiro com 19 jogos redisputados na temporada 17 só do campeonato estadual então você tá falando de um time que vai começar um campeonato já jogando um turno de brasileiro então assim, e não é só o Atlético, a maioria dos times também tem uma quantidade grande de jogos alguns menos porque foram eliminados das competições, mas a maioria ali então acho que isso era algo que a gente precisava conversar os times eles não entram com fôlego no campeonato brasileiro os times entram desgastados no campeonato brasileiro e o Atlético é um desses times começa sua jornada contra o Goiás enquanto eu gravo esse vídeo é... a gente não sabe se vai ser time titular ou time reserva ainda então é uma sugestão caso venha a ter Vitor Bueno no time titular duas ou mais finalizações do Vitor Bueno 2.11 ah, Thiago, chutes no gol? não, chutes chutes, Vitor Bueno a gente sabe que tem um lado meio chuta-chuta ali ó, acho que tem grande chance do Vitor Bueno ser titular e eu acho que a odd é muito interessante rapaziada obviamente lembrando que essa odd é na KTO a casa que patrocina esse canal e lembrando também que usando o código 3 pontos você ganha 20% de bônus na KTO deixa o like, se inscreve no canal esse QR Code te permite contribuir financeiramente com o canal é só apontar a câmera do seu celular pra esse QR Code e fazer um Pix, ajuda demais vamos conversar agora sobre Atlético e Campeonato Brasileiro o Atlético ele tem um título de Campeonato Brasileiro em 2001 quando o formato ele ainda era diferente eu acho que é uma pergunta que aparece até pouco eu acho que era um debate que deveria acontecer mais é o Atlético ele vai conseguir ser campeão brasileiro num formato de pontos corridos porque no formato de mata-mata foi lá 2001, histórico, Alex, Kleber, enfim mas será que o campeonato de pontos corridos em algum momento vai ser um desafio propício ao Atlético? não é propício que é a palavra que eu quero usar mas um desafio que faça mais sentido pro Atlético porque hoje eu concordo e entendo o fato do Atlético priorizar as Copas, por exemplo é algo que dá um retorno mais rápido financeiro, técnico é algo que o Atlético ele não precisa ter tão desafiado não são 38 desafios, né? sei lá, uma Libertadores são o que? 6 na primeira fase mata-mata mas 6 são 13 então assim, olha a diferença são 25 desafios a mais num Campeonato Brasileiro do que numa Libertadores então pra quem precisa dar respostas rápidas e quem não tem um time pra ser tão desafiado acaba as Copas sendo um caminho mais fácil mas eu acho que pensando em um crescimento do Atlético eu acho que esse crescimento ele precisa estar sempre em foco o Atlético ele é um clube que ele não pode se acomodar e não dizendo que o clube ele vem fazendo isso mas não pode permitir que essa acomodação ela chegue e óbvio que o Atlético ele ainda tem desafios nas Copas mas eu acho que o Atlético ele deveria olhar pro Campeonato Brasileiro e tirar uma temporada eu sei que às vezes parece caraca, tirar uma temporada uma temporada é coisa pra cacete mas tira uma temporada pra se dedicar ao Campeonato Brasileiro porque nas últimas duas edições de Campeonato Brasileiro foram posições diferentes que o Atlético ele alcançou uma quase foi rebaixada outra acabou se classificando pra Libertadores via G6 mas o Atlético ele teve um momento ali de muito brilho tanto em 2021 quanto em 2022, sabe? momento que o Atlético ele focou no Campeonato Brasileiro e o Campeonato Brasileiro deu uma resposta muito boa pro Atlético eu fico pensando se isso em momentos pontuais já deu um retorno tão grande será que se o Atlético se dedicasse 100% ao Campeonato Brasileiro ele não poderia voltar a ser campeão brasileiro? ele não poderia ser bicampeão brasileiro? porque eu acho que o Campeonato Brasileiro ele não te dá nada ele te exige que você se dedique muito ali a ele mas também quem se dedica eu acho que costuma ter respostas ali acima da média, sabe? porque também existe um tesão muito grande das outras equipes serem campeões de Libertadores, Copa do Brasil não é o Atlético o único time que olha pras Copas como caminho mais fácil, sabe? outros times também então assim analisando os últimos campeões brasileiros que no caso é o top 3 financeiro do Brasil, né? os times de mais investimento Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras Palmeiras em 2022 Atlético Mineiro em 2020 e Flamengo em 2020 foram times que até conquistaram outra Copa junto, né? o Flamengo em 2020 acho que não sendo bem sincero o Flamengo em 2020 acho que não conquistou mais nada mas Galo em 2021 conquistou a Copa do Brasil e Palmeiras em 2022 também não conquistou mais nada conquistou só o Campeonato Brasileiro verdade então assim é um campeonato que se você focar nesse campeonato você pode ter uma chance grande mas aí é parada, né? você tem que abrir mão de muita coisa pra focar nesse campeonato e é um desafio pro Atlético também porque nas últimas temporadas a gente fala de um Atlético que é um time muito de jogos específicos, né? é um Atlético que ele cresce muito conforme o contexto ele proporciona esse crescimento e essa semana eu acho que é o belo exemplo disso, né? é um Atlético que vai jogar contra Goiás pelo Campeonato Brasileiro uma estreia de Campeonato Brasileiro e é um Atlético que vai jogar contra um Galo um jogo decisivo, de libertador um jogo grande envolvendo dois brasileiros e eu vou te falar eu acho que o Atlético ele tem pelo histórico recente dele ele tem tudo pra fazer uma partida melhor contra o Galo do que contra o Goiás isso é positivo de certa forma a partir do momento que a gente entende que o clube ele olha pras Copas mas isso também é negativo porque mostra uma falta de constância o Atlético não pode ser só competitivo em jogos enormes o Atlético precisa ser competitivo em todo tipo de jogo pra aí sim voltar a brigar pelo Campeonato Brasileiro sabe? pra aí sim voltar a ter um momento de brilho no Campeonato Brasileiro porque eu acho que faria bem também pra história recente do clube, né? esse período vencedor depois de 2018 ele passa muito também por um momento ali de Copa, 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 Copa talvez 2019 ali pela arrancada no final e na temporada passada tenham sido a campanha as campanhas de mais destaque mas eu queria ver o Atlético brilhando realmente numa campanha de Campeonato Brasileiro e eu acho que esse Campeonato Brasileiro ele tem uma peculiaridade que ele é extremamente equilibrado nas últimas edições de Campeonato Brasileiro a gente viu vários jogos de segurança, né? vários times ali que não conseguiam competir no nível que o Campeonato Brasileiro ele acabava impondo as equipes que disputavam e o cenário que dá é que esse ano, cara todo jogo vai ser difícil todo jogo vai ser muito complicado todo jogo vai ser muito equilibrado e eu acho que a gente já tem um spoiler desse cenário via campeonatos estaduais, né? eu acho que esse spoiler de, cara é complicado é difícil é disputado é acerrado a gente já viu todo mundo tropeçando o Campeonato Estadual início de Copa do Brasil então acho que isso só é um reflexo do Campeonato Brasileiro e eu acho que isso passa um recado foda para os clubes e eu acho que isso passa um recado foda para o Atlético não vai ser uma temporada que vai ter um grande time óbvio que esse grande time ele ainda pode surgir como foi o Galo em 21 Flamengo em 22 mas eu não acho que vai ser uma temporada que tenha um time que se sobressaia vai ser uma temporada que vai valorizar quem vai fazer o básico muito bem como eu falei quem vai ganhar do Goiás em casa muito bem vai ser recompensado porque é um Goiás com capacidade de tirar pontos de muita gente fora de casa e não só Goiás Curitiba Cuiabá então assim o nível de dificuldade de enfrentar um Grêmio a gente sabe a gente sabe e assim eu acho que a gente está muito mais próximo de tirar pontos fora de casa do Grêmio do que em outros contextos e eu acho que isso precisa ser valorizado mas a gente precisa ir no certo a gente precisa ir no básico que é tirar pontos de Cuiabá de Curitiba de Goiás aí sim eu acho que o time que fizer isso olhar para o básico e optar por um básico foda ele tem tudo para entregar um campeonato brasileiro melhor e eu acho que isso também é um pouco reflexo das outras temporadas foi um Palmeiras que ano passado por exemplo perdeu pouquíssimo sabe e eu acho que vem sempre batendo recordes essa questão de menos derrotas mais vitórias é a constância mas acho que esse ano é ainda mais acentuado acho que esse ano é ainda mais potencializado porque cara esse olho ele está ridículo mas enfim é até me perdi aqui esse olho começa a marejar eu fico eu fico perdido mas eu acho que é a mudança de patamar do Atlético passa por isso sabe deixar de ser um time de jogos específicos e passar a ser um time de jogos de todos os jogos o Atlético ele ainda não é uma equipe de todos os jogos e curiosamente é um time que sofre mais nos jogos menores isso que é é o mais irônico dessa história como um todo e a gente já começa com um grande desafio se a gente for pensar nesse cenário o Goiás é um desses jogos que o Atlético ele costuma tropeçando passado América Mineiro Cuiabá Havaí foram vários desses jogos que o Atlético ele acabou perdendo perdendo pontos eu acho que isso não vem por exemplo do elenco eu acho que isso vem de mentalidade de clube mesmo sabe eu acho que isso veio por exemplo da mentalidade do Abel o Galo é um pouco mais específico que buscava muito aquele título brasileiro mas eu acho que isso tem que partir internamente cara vamos ganhar todos os jogos possíveis vamos se matar por todos os jogos possíveis o Atlético ele tem picos muito fodas mas ele tem quedas assim muito preocupantes ele tem assim quando ele joga tudo possível ele é um dos times mais fortes da América mas quando ele não tá tão dedicado ele é um dos times mais sem sal do futebol brasileiro difícil é difícil é um Atlético temperamental podemos dizer assim e eu espero que seja um Atlético mais ambicioso menos temperamental ao longo da temporada no campeonato brasileiro porque é um campeonato que ele é pouco racional ele é pouco emocional e mais racional as copas elas são mais emocionais por isso que assim é um Atlético que talvez cresça tanto nas copas que aí você tem a baixada lotada que aí você tem os sonhos muito postos em prática mas quando você precisa ser mais racional quando você precisa ser mais coerente o campeonato brasileiro ele te cobra firme sabe então assim é um Atlético muito de copas isso é maravilhoso a gente tem sonho por exemplo de ainda conquistar uma Libertadores mas precisa ser mais um Atlético de pontos corridos impressão que dá às vezes é que o Atlético ainda não entendeu como se joga um ponto de pontos corridos mas tá na hora de se entender pra voltar a ser campeão brasileiro é o nosso sonho não é à toa mas